Vamos continuar falando neste Dia Nacional dos Animais sobre a importância do bem-estar animal. Quem continua comigo aqui é o médico veterinário Carlos Oliveira, especialista corporativo de garantia da qualidade JBS Fribor. E o assunto agora é aquele presente que eu te prometi, né? O lançamento do mais novo e-book de saúde e bem-estar animal, feito especialmente para você, pecuarista brasileiro. E quem participa com a gente nessa prosa também é aquele caboclo lá. Ô, meu amigão Tiagão Bessa, ele que é gerente de originação da Fribor, departamento da indústria, onde se origina tudo, né, pessoal? Nesse caso, o gado gordo e o gado manso, tá? O gado tratado com bem-estar animal. Bom dia, Tiagão! Olá, Mauro, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Satisfação de novo, rapaz. Alegria imensa de estar junto com você aqui, Mauro. E estamos aqui, junto, para falar de mais essa novidade, de mais esse presente, mais esse serviço aí, em primeiríssima mão no Giro do Boi. A pecuária nacional. É com muito orgulho que a gente representa essa classe aí da pecuária, do comprador de boi, da lida diária. A qualidade, Mauro, realmente vem do campo, né? A indústria dificilmente consegue melhorar. Como você bem falou, onde começa tudo, a qualidade é do campo e o respeito aos animais e a saúde animal aí também tem que ser olhada bem de perto, Mauro. Que legal. Tá falando bonito o caboclo, você viu? Demais. E por onde o Tiagão passa, o trem acontece, gente. A última passou por Diamantino, você vê que coisa bacana, né? Calma que tem novidades para você aí. Atenção, pecuária, está brasileira. Fique atento no Giro do Boi. Aqui você não perde, aqui você só ganha, viu? Daqui a pouco, já em breve, nos próximos dias, próximas semanas, muitas novidades para a fazendeirada brasileira. Tiagão, primeira pergunta. Eu quero saber do pró e do contra. Quando vocês originam os bois que vocês... Na verdade, o boi é do pecuarista, vocês só pegam ele, desmontam, embalam e entregam. O boi é do pecuarista, a indústria não tem um boi. Quando chega um boi estressado, pensa num boi brabo. Uma vez, rapaz, eu estava no meio de um piquete, tinha uma vaca tão braba que ela vinha para me morder, que nem cachorro, a boca assim. Tão braba que era. Nossa senhora, imagina, deve ser uma carne de péssima qualidade. Quando vocês recebem uma carne dessa, vocês recebem também o feedback do consumidor, quando esse produto chega até ele? Recebe, irmão. Você falou um contra aí realmente terrível para o setor. A gente falou tão bem agora da qualidade que vem do campo, e o problema, às vezes, pode vir também. E eu vou falar que, nesse caso, todo mundo perde. O pecuarista perde, o consumidor final perde, a indústria perde, porque tem processos, N processos. Por exemplo, ele tem uma alteração de pH que vai diminuir a vida desse produto na prateleira do supermercado. Sabe aquele produto esverdeado, de cheiro mais forte? Pode ser causado por um desses motivos, essa alteração de pH. Contusão, Mauro. Você vai lá no final de semana com a sua família fazer uma picanha, aquela maturata, aquela bonita, com acabamento de gordura bonita. Você vê uma contusão no meio, você não vai comprar. Nós, como consumidor, não vamos comprar. Nós compro o boi, mas nós comemos a carne também. Então, assim, a dona de casa, o pessoal do churrasco não vai comprar. Então, a contusão realmente é muito importante. Esse é um grande conta, né? Todo mundo perde. Quando todo mundo perde, não tem graça. Isso é ruim. Melhor dividir lucro do que dividir prejuízo. Então, realmente é muito ruim. Então, o pecuarista fica bravo quando faz um toalete na carcaça dele. Quem faz é o pessoal do CIF, é do Serviço de Inspeção Federal. Quem que vai comer uma carne com hematoma? Ninguém. E é eles que fazem esse toalete de carcaça. E, é claro, isso acaba refletindo no rendimento desse produtor. Agora, quando chega um boi manso, jovem, aí sim, é uma briga do mercado para comprar essa carne, né, Tiagão? Rapaz, como o próprio Wesley Batista fala, produto bom vende. Então, assim, se é um produto bom, ele vai vender. O produto bom, o pessoal vai comprar, vai consumir. Você vê o crescimento do Brasil em relação ao mercado interno, ao mercado externo também. O Brasil cada vez mais alcançando mercados de carne de qualidade, de carne premium no mundo afora. Tanto reconhecimento aqui no Brasil também com linhas, como a 953, que cresceu muito. É um mercado voltado para o mercado interno, principalmente. Mas, já caiu no gosto aí da turma de fora, viu, Mauro? Eu já te falo que tem grandes encomendas aí desse produto. Porque, realmente, o Brasil está começando, e não só agora, mas nessas últimas gerações de bovinos, olhar para genético, olhar para bem-estar animal, olhar para todo tipo de facilitador que promove essa carne de qualidade. Então, assim, o Brasil vai ser, sim, reconhecido como um grande volume, maior exportador do mundo. Mas a maior qualidade do mundo também, em breve, a gente vai ver isso com certeza, Mauro. Bacana, bacana. Vamos falar agora do presente que a Friboi, em parceria com a MSD Saúde Animal. Um abraço para o Anderson, um abraço para o Antony, um abraço para o meu amigo Boles. Boles, a parte técnica foi toda da MSD, é claro, em sintonia com vocês. Me fala desse presente. Enquanto isso, vai passando na tela aí algumas imagens desse mais novo e-book, o mais atualizado sobre saúde e bem-estar animal. Carlos, comece a falar. Pois é, Mauro. Hoje, com muita alegria, a gente está entregando aí para o pecuarista e o público, de forma geral, a nova versão do nosso e-book de saúde e bem-estar animal foi escrita aí com muito carinho, em parceria com a MSD Saúde Animal, imagens gentilmente cedidas pelo professor Iveraldo Dutra, da Unesp de Aracatuba, né? Grande doutor Iveraldo, um dos maiores conhecedores de saúde bovina do mundo. Exatamente, Mauro. Muito legal a gente poder trabalhar isso com ele também. E está aí disponível, né, para os pecuaristas. São sete novos temas, tá? E a ideia, Mauro, é levar cada vez mais conhecimento de qualidade, conhecimento prático para o homem do campo, né? Que a gente sabe que isso vai melhorar a saúde dos animais, nós estamos falando ali de algumas zoonoses. Então, isso aí também é saúde única, é bem-estar único, né? Então, tem um reflexo não só no animal, mas também nas pessoas, né? Então, com muito carinho a gente entrega aí com muita felicidade hoje para o mercado esse manual. Que legal. Ó, eu vou ler rapidamente aqui para você, enquanto você vai passando essas imagens aí desse e-book. Vai passando essas imagens para o pessoal de casa e já vou adiantando, tá? Com exclusividade, você vai poder baixar esse e-book no site do Giro do Boi. No site do Giro do Boi. Você vai baixar isso aí, depois você manda para o escritório, você vai imprimir. Eu quero que você imprime, por causa que você até plastifica esse trem aí, ó. E pregue lá no curral. Lá no, manda botar um mural no curral, né? Para o seu vaqueiro, o seu boiadeiro, o seu inseminador. Quem for visitar o seu curral, sua fazenda, ir lá e começar a ler esse trem aí, ó. Olha só os temas que esse novo e-book traz. Verminose, vai passando imagens aí do bem-estar enquanto eu vou lendo aqui, ó. Cistecircose bovina, uso racional de antiparasitários, tuberculose, pneumonia em confinamento, agora vai começar o frio. Brucelose, clostrídeos, potencial de hidrogênio, pH da carne, que o Tiagão acabou de falar. Pó do dermatite, que é doenças de casco, né? Manejo de ferimentos, linfadenite. O que é linfadenite? Linfadenite é a inflamação da parte dos gângulos linfáticos. Ah, tá bom. Uso racional de antibióticos, atenção, interessante, vaca louca, raiva, acidose ruminal, importantíssimo para os confinadores e timpanismo, descarte correto de carcaças, papilomatose, aquelas verrugas, né? Contusão de carcaça que o Tiago acabou de falar que acaba comprometendo aí também o rendimento de carcaça. Dessa vez o trem veio completo, e ô Tiagão, você que é um boiadeiro, você sabe da importância desses temas que esses veterinários aqui estudaram com tanto carinho e estão agora presenteando o fazendeiro brasileiro. Rapaz, você bem falou. Você foi falando todo esse tema aí, eu lembrei da minha juventude lá no Minas Gerais, uns problemas seríssimos, um problema muito sério com descarte de carcaça, era um grande problema. Você vê que hoje realmente olhar para todas as legislações, para a questão desse descarte correto, questão da conclusão que a gente bem falou agora, esse tanto de coisa, de temas que a gente foi agregando ao longo do tempo, com grandes profissionais reconhecidos mundo afora, isso é um baita presente realmente. Como você bem falou, não existe em outro lugar a não ser hoje no site do Giro, gente. Então, quem está assistindo o Giro, sai na frente, porque realmente está disponível para todo mundo. Como você falou, raiva, linfadenite, enfim, é realmente um baita manual, um guia aí para o dia a dia na lida do campo. E é um presente, eu disse, é um presente da JBS Friboi, do Departamento da Garantia da Qualidade, do Departamento de Originação e também da MSD, para toda a fazendeira da brasileira. Você imagina quanto custaria para você ter em resumo as causas, consequências e como evitar esse tipo de problema que envolve o bem-estar animal e principalmente a saúde do rebanho. Quanto não custaria? Você tem isso aí à sua disposição, em poucas folhas, imprima isso aí, imprima isso aí, vai estar no site do Giro do Boi, o novo e-book sobre saúde e bem-estar animal, taigirodoboi.com.br, nos siga nas redes sociais, lá você vai ter com riqueza de detalhes, você vai imprimir, vai debater com o seu vizinho, chama lá o seu pecuarista amigo de cerca, chama os vaqueiros agora nesse final de semana, um sábado para uma prosa de viola, comer um churrasco, tomar uma gelada e aproveita e pega esses papéis aí, e vai debatendo, vai debatendo. Então quanto mais isso tiver na sua cabeça, mais praticar, mais a pecuária vai ganhar, gente. Você vê a missão que a gente está tendo, a oportunidade que Deus está nos dando aí, de conseguir agregar novos mercados, acabar com essa obrigatoriedade de febre aftosa, daqui dois, três anos, e pode estar vendendo para o Japão, para a Coreia. A gente tem que estar pronto, tem que estar com um gato saudável, a ponto de bala, né? Ou estou falando alguma besteira? Não, está certinho, Mauro. Estão felizes com esse lançamento? Super, 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 a gente está muito contente de poder entregar. Quanto tempo você tem que demorar para fazer isso? Mauro, é um trabalho, isso. Noites perdidas, né? É, muita dedicação, Mauro, porque a gente precisa pegar temas que são, assim, muito amplos e condensar eles e levar em uma linguagem simples, de fácil entendimento, resumido, mas também não deixar de conter informações que são importantes, né? Que o pecuarista precisa tomar conhecimento. Maravilha. O Roberto, ô Roberto! O Roberto Lara, meu amigo gaúcho, todo dia, Tiagão, ele toma chimarrão lá na fazenda dele, lá em Santiago, no Rio Grande do Sul, assistindo o Giro do Boi. Ele falou, Mauro, quanto que custa esse livro, eu quero comprar? Não custa nada, Roberto. É de graça, rapaz. Aí o pessoal fala, tudo que é de graça não é bom. Porque você está por fora, rapaz. Noites e noites de vários e vários veterinários. Professor... O Everaldo. O Everaldo lá de... CD Imagens. O Everaldo da Unesp de Arasatuba. Arasatuba, professor Everaldo, uma das maiores autoridades do planeta em sanidade de ruminantes, em saúde de ruminantes. Ele assinou embaixo lá, pessoal, muitas cabeças, muitos anos de prática desses veterinários para poder desenvolver esse e-book e te presentear no Dia Nacional dos Animais. Tiagão, vou te deixar originar aí, eu sei que a sua meta não é fácil, a meta de ninguém. Todo dia eu tenho que matar um leão. Isso não matar o leão dessa quinta, amanhã, sexta, vão ser dois leões para matar e fica mais difícil, tá bom? Vai lá originar, tem muitos pecuaristas perguntando, querendo já fazer escala de abate com vocês aí. As fábricas, todas à disposição para poder receber, principalmente, animal tratado com saúde, com respeito, seguindo as metodologias de bem-estar animal, não, Tiago? Exatamente, Mauro. E vamos levar o Brasil ao mundo afora, levar a força e a pujança desse país com um volume tão grande, agora com qualidade, bem-estar animal, saúde animal, cuidado com os funcionários, tudo envolvido nessa questão do bem-estar animal também, não podemos deixar de falar. Todos esses guias, existem guias práticos para todos esses assuntos que a gente falou, isso é um baita presente, isso é um baita investimento da Friboi, mas com uma prestação de serviço à pecuária brasileira, ao produtor brasileiro e um respeito aí a essa qualidade que a gente falou. Então, Mauro, realmente estamos aqui, as unidades vão estar todas instruídas também, o pecuarista que está nos assistindo também, se tiver alguma dúvida, liga na unidade, eles vão conseguir te dar o caminho aí, o link, às vezes, do giro do boi, para você conseguir acessar esse material. E é com grande situação, grande alegria, e eu me despeço aí de vocês também, estamos sempre à disposição, Mauro. Grande, Tiagão, obrigado, meu irmão, forte abraço, bom trabalho aí, valeu. Carlos, continua comigo aqui, pessoal, nesse último bloco da nossa prestação de área de serviço, queria pedir desculpas lá para um fazendeiro lá do Vale do Araguaia, lá da região de Barra do Garças, a gente ia mostrar um gado dele agora, mas esse assunto está tão... e tem um recado muito importante agora para toda a fazenderada desse Dia Nacional dos Animais, mas amanhã eu mostro esse gado lá de Barra do Garças, que é a questão dos resíduos, né? Olha, pessoal, respeite o período de carência do medicamento que você aplica no seu gado. Se você não respeitar, isso dá pepino para a gente lá, porque tem mercados que não aceitam esse tipo de coisa. E esse é um dos assuntos que vocês trazem nesse e-book, né, Carlos? Exatamente, Mauro, é um dos temas que a gente tem dentro do e-book, né? É muito importante que, assim, quando o pecuarista aplica um produto veterinário, especialmente antiparasitário, antibiótico, antimicrobiano, que ele saiba o período de carência daquele produto, né? Porque cada produto tem um período de carência específico. Ainda mais o Zé Liaco, a longação, né? Exatamente, normalmente, quanto maior a concentração, maior o período de carência, inclusive esse longação que você comentou, né? Até o Ministério da Agricultura tem uma legislação aí, N48, que é de 2011, Mauro, ela proíbe a aplicação de Avermectinas, que são Ivermectina, Doramectina, Abamectina, Eprinomectina e Moxidectina, que tenha acima de 28 dias de carência em animais em fase de terminação, seja pasto ou em confinamento. É lei. É lei, não pode, é proibido, né? Exatamente, é proibido. Então, isso é uma responsabilidade do pecuarista. O que a gente pede? Aplicou, anota o nome do produto, anota o período de carência, sabe? Anota o lote ou o animal que tomou, né? Pra que? Pra que a gente possa cumprir o período de carência, respeitar. E veja a dose que foi recomendada pelo fabricante, de preferência, pese aos animais, pra que seja o mais assertivo possível. Porque se eu fizer uma sobredose, naturalmente... Ou uma subdose. Ou uma subdose, eu tô estimulando a resistência. Pois é. Assim como a sobredose. E eu fazendo sobredose, eu elevo o período de carência, eu já perco o controle sobre ele. E se eu fizer uma subdose, não vou atingir a eficiência que eu busco e ainda vou criar resistência pra aquela doença. É, pessoal, tem que seguir a bula rigorosamente, tá bom? E respeite, por gentileza, o período de carência dos medicamentos. Tenha uma farmacinha na sua fazenda, bem arrumadinha, vai lá olhar o período de validade dos medicamentos e pratique bem-estar o programa especial do Giro do Boi hoje, nesse Dia Nacional dos Animais. E parabéns por esse e-book. Eu quero encerrar o Giro do Boi de hoje mostrando mais uma foto. Legal essa interação com o pessoal de casa. Super legal, super legal. Só acompanhando o Brasil e o mundo, essa foto do meu amigo Edilson Sklarsky, ali pecuarista paranaense, assiste o Giro do Boi todo dia e fala, ó, essa foi a minha foto aqui, ó. Eu pratico o bem-estar também na minha fazenda. Parabéns, Edilson, e parabéns pra você, pecuarista, que pratica o bem-estar. E vamos continuar praticando, né, Carlos? Com certeza, Mauro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Apareça sempre aqui no Giro, tá bom? Combinado, muito obrigado. Obrigado.